Bom meus amigos, tudo de bom para vocês aí? Amigos, ó, hoje eu estou aqui, trouxeram para me arrumar, um cliente trouxe para me arrumar, é... uma lacradora de pratos, sacolinhas de embalagem, na verdade é uma seladora, uma máquina de selar, selar a sacola, né? Pega a sacolinha dessas assim, ó, né? O tamanho dela, essa aqui mesmo é 15 cm, ó, e aí vai, coloca aqui, né, a sacolinha, se você vende polpa de fruta, se você vende tempero ou joia, semi-joia, você coloca aqui e abaixa, segurou por algum minutinho e soltou, ela está já lacrada, né, selada, né? Aí você vai abrir aqui, ela não vai, né? Então ela não está funcionando mais, ela não está funcionando, já que não liga, ela tem que acender uma luz aqui, na hora que aperta aqui, ó, tem uma chavinha aqui, né, que você liga aqui, na hora que você fecha aqui, se você aciona, ó, aí ela tem uma resistência aqui, ó, que é tipo um arame, mas na verdade é uma resistência, a gente vai abrir para a gente dar uma olhada, e aí ele sela. Ela trabalha em uma tomada normal de bivolt, né, pode ser 110, 220 volts, porém ela tem uma saída aqui de 17 volts, tá? Hoje eu vou falar para vocês como arrumar essas maquininhas, já vem umas três dessas para eu arrumar, com transformador, trafo de rede, de somzinho, sucata assim que você estiver de somzinho, então você não pega, aparecendo a oficina aí para vocês arrumar, ou a quem estiver assistindo aí, a dona de casa, se quiser, estragou, vai lá, pega um radinho velho, procura aí que vocês conseguem, você não consegue, é muito difícil, é difícil achar uma fonte dessa, tá? Uma fonte dessa, mas vocês acham o trafo que é o transformador que está aqui, que dá para colocar de somzinho, tá? Então estou dando essa dica para vocês aí, e a gente já vai fazer, vai abrir aí, tá, pessoal? Aí por que que uma eletrônica está arrumando uma seladora de sacola? Por quê? Porque o dono dessa seladora de sacola já foi um cliente de televisão, e ele também tem televisão. Então, se eu conserto a máquina seladora dele, quando a TV dele der defeito, ele vai lembrar de mim, entendeu? Agora a jogada, segurei, fica no canal, meus amigos. Então está aqui, pessoal, aqui está a maquininha, aqui está o trafo, Essa maquininha eu vou abrir para vocês, que ela é super simples para arrumar, ela não é... Aqui dentro, aqui, ó, não tem nada aqui, eu vou abrir só para vocês verem, que você não precisa nem perder tempo abrindo aqui, tá? Quando der defeito nessas maquininhas chegarem na oficina de vocês aí, ou vocês arrumarem de vocês mesmo, você não precisa abrir aqui, onde é que eu estou abrindo, para a gente descobrir o defeito dessas maquininhas, quando elas não ligam e não aquecem aqui, tá? Essas resistências, elas são feitas, elas aguentam muito, é dificilmente uma resistência dessa seladora aqui, de embalagem, seladora de sacola, essas sacolinhas aqui, né, que a gente coloca aqui, queimar, elas duram muito. Então, dificilmente você vai pegar alguma queimada aqui, você vai pegar geralmente ela, vou abrir aqui para vocês verem, como ela não tem nada de segredo nela aqui. Então, aqui dentro não tem nada. Aqui dentro ela tem, que essa aqui ela tem uma, essa aqui ela funciona até a pilha também, né, você vai colocar várias, quer dizer, a pessoa vai gastar muito dinheiro com pilha aqui, olha o tanto de pilha que vai aqui. Então, o que acontece? Ela tem aqui a tomada aqui, né, que vai vir aqui, ó, da fonte, tá aqui, ó, a entrada nela, né, e tem uma saída aqui de 17 volts, né. Esse símbolo aqui significa que uma temperatória, que é uma coisa que ela tem um trafo de rede, e ela vai atuar como uma, nessa resistência aqui, tá. E essa resistência aqui, você pode ver aqui, ela tem uma molinha, tá, um arame, tá, um arame apropriado para aguentar alta temperatura, é uma resistência, só. Então, aqui, é em cima aqui, só. E aqui ela tem a chavinha, tic-tac, que liga e desliga, que difícil vai dar defeito, e tem aqui onde a arma, aqui na hora que fecha, tá vendo, ó, ó, o barulho, ó, né. Então, ó, eu vou medir aqui, vou ligar na tomada, e vou medir aqui, para a gente descobrir, por que que não está chegando a voltagem aqui. Ah, liguei na tomada lá, e nada, né. Vamos pegar o multímetro, e vamos medir aqui. Mas defeito não é aqui, tá, esse defeito é aqui. Mas a gente vai medir aqui, só para ensinar, quem quiser medir, tiver o multímetro em casa aí, ou no trabalho, e quiser medir, você vai pegar aqui, colocar aqui, na escala aqui, coloca para 200 aqui, ó, e a gente vai, você não vai medir esse tipo de energia não, porque você não vai medir a energia de bateria, você vai medir aqui, a energia normal, tá, porque ela vem direto do trafo de rede, tá vendo aqui? E vamos ver aqui, ela tem que chegar aqui, se ela chega aqui, que voltagem ela vai chegar aqui, ó, ó, não chegou nada, tá, então, ó, defeito é aqui, tirar da tomada aqui, defeito é aqui, vamos abrir aqui, ó, eu percebi que, ó, já está meio derretido, ó, então provavelmente aqui, ó, o trafo, é, aqueceu muito tempo, porque aqui, só tem, aqui, esse tipo de carregador, aqui, na verdade, esse tipo de fonte aqui, ele só é um trafo de rede, ele não é um, não tem, não tem placa, não tem circuito nenhum, aqui, ele só é mesmo, feito num trafo de rede aqui, que é um transformadorzinho, só, deixa eu abrir aqui, olha aqui, ó, o transformador, beleza, aí pessoal, vou tirar logo, esse daqui agora, que, nós não vamos usar ele agora mais, aqui por enquanto, por enquanto, então, como eu disse, tá vendo aqui, ó, ela é um trafo normal, aqui ele vai sair, duas polaridades, normal aqui, não tem problema, aqui ele tá ligado aqui, pra bivots, a chavinha seletora, né, você pode ligar direto, já deixar 110 e avisar o cliente, ou você pode deixar ela só, faz a subretura, aonde é que a gente acha, esses transformadorzinhozinho, assim, ó, fácil, fácil, sucata, de radinho, aqui, ó, mesminha coisa, ó, mesminho, ó, tá aqui, ó, na chave seletora, aqui do 110 e 220, tá aqui a saída dele, aqui normal, aqui, saída normal, aqui, tá, então o que acontece, como eu não vou usar, aqui, esse sistema aqui, ó, que vai porradinho, que é o sistema de dada, da fonte, a ponte de diodo, eu vou jogar, usar só o trafo, eu só vou desparafusar aqui, arrancar o trafo mesmo, aqui, tá, e usar a saída do trafo aqui, que são dois cabinhos azuis também, que tá aqui dentro, encapado aqui, ó, dentro dessa parte que vem pra cá, tá vendo, e já vou pegar ele, vou trocar aqui, a gente vai fazer o teste agora, ao vivo aí, pra vocês aí, tá, beleza, só esparafusando isso aqui, e aí eu já volto aqui com vocês, separar aqui então, já vamos pegar aqui, cortar esses fios aqui, cortar esses fios aqui logo, normal aqui, vamos soltar aqui, isso, soltar aqui, a maquininha, como a gente já sabe, que a maquininha não tá aqui, tá, vamos, agora, pegar aqui, este cabo aqui, a gente vai usar aqui, e vamos instalar primeiro, pro lado de fora, pra gente fazer, pra você, depois eu instalo, coloco tudo dentro da caixinha, tá, vamos colocar aqui, pro lado de fora, normal, vamos ver, isso aqui, vamos deixar esse aqui, vamos deixar só o cabo aqui, nós precisamos do cabo aqui, e o aparelhinho aqui, depois a gente monta aqui, tá, vamos lá começar aqui, vamos desencapar aqui, vamos pegar aqui agora, transformador, que a gente tirou de lá, então tá aqui, deixa ele tá separado aqui, esse vermelho aqui, esses brancos aqui, eles vão na chavinha seletora, aqui, nessa chavinha aqui, né, tá vendo, chavinha aqui, e, e, e esses dois aqui, é o que vai vir pro cabo aqui, tá vendo, então não tem segredo, pra ensinar pra vocês aqui, eu não preciso, eu pegar e montar na caixinha agora, então o que acontece, eu vou instalar aqui agora, o cabo que a gente cortou, ó, o cabo de força, que a gente cortou, a gente vai colocar aqui agora, colocar aqui nesse cabo aqui, no preto, e no amarelo, que é 110 volts, se eu colocar aqui, o preto e o vermelho, vai ser 220 volts, eu tenho que ligar em 220, como eu vou, o cara lá tem tomada lá, tanto faz um com o outro, mas ele vai usar em 110, aonde ele trabalha lá, que ele mexe com polpa de fruta, eu vou, ele vai usar em 110, eu vou deixar ligada, ela é 110, mas mesmo assim, eu vou arrumar na chave seletora, já tá aqui dentro da chave seletora, eu vou montar nela mesmo, entendeu, certinho, tá aqui, eu vou colocar só o vermelho aqui, o preto no meio, e o azul vai fazer um retorno, aqui, e agora eu pego aqui o azul, as duas pontinhas, que eu falei que tava lá embaixo, lá, ó, que é o mesmo daqui, tá vendo, mesmo os dois amarelos, dois amarelos, mas aqui é dois azul, não tem problema nenhum, a mesma situação, tá vendo aqui, vou pegar aqui agora, e vou colocar aqui, no cabinho que vai pra, pra, pra maquininha, de selar, sacola, tá bom, vamos colocar aqui agora, vocês verem que não tem segredo, aí, isso aí, liguei aqui, vou ligar agora aqui, a outra polaridade aqui, beleza, beleza, então aqui, deixei ligadinho aqui, não vedei, não isolei nada ainda, e aqui tá, então aqui tá aqui, o cabo aqui, vai pra rede, vai vir pro transformador, vai passar aqui, que foi tirado de radinho também, mesmo tamanho, mesma coisa, tá vendo, a única coisa que mudou aqui, foi só a cor aqui, dois azul e dois amarelo, mesma situação aqui, tá vendo, ó, tá, não tem, não tem perigo, tá, tanto faz sem inverter, porque ele vai, ele funciona tanto de um jeito, como o outro, tá, colocou aqui, tá certinho aqui, lá, ali tá ligado, 110, porque que não adianta, tanto faz aqui, o transformador, esse tipo de transformador, que ele vai mandar, que ele vai mandar, tanto faz assim, ele é automaticamente, se você colocou pra cá, ele vai mudar, porque a mesma coisa é aqui, ó, se você colocar aqui, vai entrar, se virou aqui também na tomada, vai acontecer a mesma coisa, então vamos lá, vamos ligar aqui agora, vamos ligar na tomada, me acompanha aí, liguei ele na tomada, agora vamos ver aqui, vamos ligar a chavinha, a chavinha tic tac, a chavinha liga e desliga, o power, a chavinha do stand by, né, mas vamos lá, aqui ó, quando aperta aqui, ela vai, ela liga, tá vendo aqui ó, ela tem um gatilho aqui, né, então ó, se apertou aqui ó, ela fechou ó, ó lá ó, viu, já tá funcionando, então aqui ó, se quer a chavinha, aqui é o gatilhinho, tá, ó, então aqui ó, se eu colocar o dedo, que já tá queimando aqui ó, tá, que já tá, já tá colando, tá, agora eu vou montar a tampinha, vou tirar da tomada ali de novo, vou montar essa tampa aqui, vocês entenderam né, então aqui dentro não precisa nem abrir, aqui dentro não tem defeito, é difícil ter defeito aqui por dentro dessas maquininhas seladoras de, de sacola, embalagem, mas sacola, embalagem, chama do jeito que se quiser aí, não tem perigo, cuidado pra não colocar a mão no arame ali, que tava quente, né, esquentou, agora aqui é só botar os parafusinhos aqui no mesmo lugar de novo, e vamos voltar, aí pessoal, é, 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 por que que eu pego esses serviços pequenos? Porque eu penso assim, cara, se eu ajudar esse cara, ele vai, ele, primeiro que ele já é meu cliente, né, mas se ele não fosse, digamos que fosse a primeira vez que ele batesse a minha porta aqui, da minha eletrônica aqui, é, eu penso assim, hoje, ele tá trazendo equipamento simples pra me arrumar, mas, ele é dano, ele também tem uma televisão em casa, ele pode ter uma TV no comércio, então eu faço, eu ajudo ele na hora que ele precisa de um serviço pequeno, um serviço difícil dele achar, pra ele encomendar uma maquininha dessa aqui, ele não acha na cidade pra comprar, então ele vai ter que encomendar de fora, até chegar, pra ele não é prejuízo, que tem uma mini fábrica, né, de polpa de fruta, então, o que acontece, eu vou, ajudar ele aqui, então tá aqui, ela só é uma base que segura, aqui é que esquenta, tá vendo, aqui tá uma sacolinha pra gente testar, pode ver que ela tá aberta, tá aberta, né, ela é mais grande do que a parte aqui, ó, então eu vou colocar ela mais ou menos aqui, ó, poder pegar aqui, só é 15, né, 15 centímetros, ela é pra pequenas, pequenas embalagens, ele tem uma maior lá, também o sistema é a mesma coisa, então o que acontece, na hora que eu ligar aqui, ó, vou ligar na tomada agora, ó lá, chavinha tic tac, ó, vou apertar ali, ó, aqui eu posso apertar agora, não tá nada quente, não tem, não esquentou, porque ela não entrou, a hora que eu ligar ali, ela vai atuar a luz, ó, apertou aqui, ó, então agora a gente vai colocar a nossa sacolinha, né, como eu falei pra vocês, do tamanzinho que a gente quer, faz de conta que ela é pequena aqui, ela é maior, né, só pra vocês entenderem, ó, aqui, ó, passa a mão lá dentro, todinha a mão, agora a gente vai selar aqui essa beiradinha aqui, tá vendo, ó, seladinha assim, vamos selar, agora, só vou abaixar aqui agora, ó, abaixou, ó lá, vocês vão ver que a luz vai meirei, ela já vai lacrar lá no lugar que a gente precisa lacrar, vamos lá, ó, segurou por alguns minutinhos, ó, já soltou, ó, soltou agora, só puxar, ó, ó, tá vendo aqui, risquinho, passar o dedo embaixo pra vocês verem aqui, olha aqui, ó, ó, já tá lacrado, ó, ó, então tá funcionando, tá, então essas resistências, geralmente, você pode ter certeza, tá, vocês não achar, geralmente, vocês não vão encontrar essas fontes pra comprar aqui, esses carregadores, essas fontes aqui, falar carregador não, isso aqui é essa fonte, que vocês não vão achar pra comprar fácil, vocês podem ir em qualquer oficina e pedir pra tirar de somzinho, tá, então tá aí a dica, tá, vocês não sabem, de repente agora, se aparecer na oficina de vocês, não perca não, não precisa cobrar muito não, tá, cobre um dinheirinho aí, que vocês acham justo, pelo trabalho, e pelo transformadorzinho, e tá resolvido aí, ó, colocar de novo ali, segurou, soltou, ó, já tá lacrado aqui, tá vendo, aqui é o risquinho dela aqui, tá vendo, agora já tá, tô lacrando, fechando tudo aqui, ó, ó, também, ó, fechou, fechar esse lado aqui também, aí, então, aí, ó, 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 tá lacrado, então é isso, então vocês entenderam, né, não coloca a mão aí, que está, que está quente, menino, tá, então aqui é uma resistência, é um arame, de um canto do outro, e ela é mantida por esse trafo de rede, de transformador aqui, agora eu vou montar tudo na caixinha aqui, pro rapaz, chapinho fechadinho, bonitinho, e aí já volto com vocês aí, se der tempo pra mostrar ela, já montadinha, de qualquer maneira, é isso, pessoal, máquina de selar a sacola, deu defeito, é o trafo de rede, qualquer trafo de rede, daqueles sonzinhos ali, que eu mostrei pra vocês no começo, dá certo, tá, tendo duas aspiras dessas daí, tá, não importa a cor aqui, tá, pode colar e está resolvido, e salva a maquininha de selar a sacola, tá bom, então, vamos lá, não deixa de inscrever no meu canal aí, pessoal, dá um certinho, dá um like pra gente, se inscreva, comenta, tá bom, então tá aqui, pessoal, ó, como eu disse, esse aqui é o velho, né, foi tirado, já foi montado na caixinha lá, soldado certinho, tá, esse aqui, esse aqui você vai, é, soldar na chave lá, seletor, preto no preto, vermelho no vermelho, do jeito que tá lá, você vai tirar só esse e colocar o outro, esse aqui já vai direto pra, pro cabo de rede, e o cabinho do meio, vai subir e vai pegar no outro polo, que vai ser os dois polos lá, tá, vou te mostrar aqui pra vocês, como é que ficou aqui, ó lá, tá vendo lá, ó, o, o fio preto do, do trafo de rede, vai aqui no cantinho da chave, o vermelho vai aqui no cantinho da chave, e no meio, vai o cabinho azul, que era o cabo que, do cabo de força, e o outro cabo, da parte do cabo de força, vai direto pro transformador, então tá aqui, não tem erro, né, aí ó, tá vendo, não tem erro, e o que vai aqui, ó, pra, pra seletor, pra máquina seladora de sacola, vai ficar aqui, agora é só pegar e botar a tampa pro lugar, né, tampar certinho, parafusar, né, um parafusinho aqui, e aí tá tudo resolvido, então tá aqui, ó pessoal, ó, tá pronto aqui, né, então tá aqui pessoal, tá resolvido, tá arrumado aqui já, passei uma fita aqui, porque os parafusos estavam quebrados aqui, né, mas tá seguro aqui, deixei um suspirinho aqui, pra poder, sair a temperatura, mas, tá tudo ok, então agora, eu vou ligar ali agora, pra vocês verem, né, tá aqui o transformador, foi tirado de som, tá, de somzinho, como eu expliquei no começo do vídeo, tá aí um serviço pequeno, mas não pode perder, tá, tá aí ó, acendendo certinho, tá resolvido, a sacola, vocês podem ver, coloca a mão tudo por dentro lá, tá vendo, e aí não, não tinha como, vamos pegar uma fita isolante dessa, e colocar aqui, né, colocou agora, coloca, agora vamos colocar ela aqui, vamos vedar ela aqui, pra ver se ela vai, se ela vai vedar, seria mais ou menos isso, tá, coloca aqui, normal, vamos baixar aqui agora ela, vamos ver, aí segurou um tempinho, soltou, né, ela já desligou lá, aí vai ó, puxa devagarinho aqui, ó, já vedou, então tá aí ó, tá vedado aí ó, aí ó, vedadinho, então só, ligou, pronto, tá resolvido, pessoal, tá resolvido, pessoal, passinho, tá pra vocês fazerem aí, apareceu na oficina de vocês aí, pega, faz, né, ou se vocês quiserem, vocês mesmos fazer, então tá aqui, tá resolvido, pequena sacolinha aqui, pendurar, então é só, colocar a sacolinha aí, tá aqui, resolvido, tá meus amigos, tudo de bom pra vocês, conserto a sereno, direto ao ponto, simplicidade, e umidade sempre, meus amigos, valeu meus amigão, tudo de bom pra vocês aí, deixa um joinha pra gente aí, tudo de bom, e a sela, eu tôffici, rânea, eu tô e aí,